Boa noite professor Sérgio Soares, queria começar com o senhor comentando a sua análise desse empate português de São Bento 0x0 aqui no Carindé essa noite. Boa noite, satisfação estar falando com todos vocês, um jogo onde é amostra do que vai acontecer muito nessa série A2 principalmente e se Deus quiser na fase de mata-mata que nós estaremos. Adversário que vem com uma proposta reativa, adversário que se fecha, a gente controlando o jogo, tomando conta das ações do jogo, nós criamos inúmeras situações, controlamos aqui na fase defensiva, onde nós precisamos ter o cuidado, por conhecer muito o Paulo Roberto, a gente sabe que o Paulo é um treinador que tem uma proposta mais reativa de sair em velocidade, tanto é que o Marcos Nunes do lado esquerdo jogou em cima do Ricardo e a gente estava bem organizado naquele setor e não deu oportunidade para ele nessa ação que é característica do treinador. O Zé Carlos é um goleiro que tem uma boa reposição, por isso a gente estava muito bem posicionado e conseguindo rodar essa bola. Houve uma marcação individualizada no Daniel na zona central e o Daniel começou a escorregar para os lados e aí conseguiu achar os espaços, coisa que a gente já sabia dentro da partida. Então eu acredito que nós fizemos um bom jogo, acredito que a gente manteve padrão de criar situações, de chegar no gol do adversário e não oferecer condições do adversário, só que a gente não conseguiu fazer o gol e eu acho que isso acontece, mas o mais importante é você ter um bom comportamento dentro da partida e eu vejo que a portuguesa teve um bom comportamento de criar situações, do Zé Carlos fazer defesa, de algum momento a gente criar e não conseguir finalizar, como aconteceu com o França que saiu na cara do gol, tentou driblar e aí acabou o Zé Carlos pegando a bola e a gente chegou muito no gol, é esse comportamento que eu quero. A gente vai pegar jogos assim dentro do campeonato? Claro, isso daí foi uma amostra, mas me agradou a nossa performance, é nesse caminho que a gente tem que continuar seguindo. Algumas perguntas chegaram por parte da imprensa, vou repassá-las ao senhor, começando pela pergunta do Christian Giedra, do Net Lusa, que ele quer saber sobre as chances perdidas em comparação aos últimos jogos, o que faltou para a Lusa balançar as redes essa noite? Eu acho que as chances perdidas, a gente tem que olhar nas chances criadas, a portuguesa criou oportunidade, fez o torcedor criar a expectativa de botar essa bola para dentro, eu acho que, não digo nem que foi falta de tranquilidade, talvez uma tomada de decisão naquele momento um pouco equivocada, e também o Zé, que é um bom goleiro, o Zé Carlos é um bom goleiro e acabou evitando. O Fernando Mendes, da Sodate News, pergunta a respeito dos laterais da portuguesa, que ele analisa que eles ficam mais recuados, se é uma opção sua isso? Não, não é opção, é característica, a gente tem por característica, a gente tem o Ricardo que é um construtor, dificilmente você vai ver o Ricardo passando pelo lado e chegando na linha de fundo, por característica do Ricardo, o Ricardo é um cara que tem qualidade para vir por dentro, e a gente também não pode esquecer, se nós botarmos o Ricardo para ir e voltar toda hora, ele não vai aguentar. Quem faz essa função de chegar a agredir espaço, se você reparar, é o Tauan, o Tauan está agredindo esse espaço, ora o Tauan, ora o Cezinha, então a gente compensa com esses jogadores, a gente respeitando a característica do Ricardo, mas sem a gente perder ofensividade pelo flanco. O professor Tuno Quintal, do Paixão Luz, a pergunta e queria saber, na verdade, a sua observação a respeito sobre o jogo aéreo ofensivo da portuguesa essa noite. A gente teve um bom volume, só que pode reparar que em duas situações o Mancha estava inteiro na bola para fazer o cabeceio e acabou errando, e isso acontece, faz parte do jogo. Foi um volume intenso, é uma jogada muito forte que nós temos, a bola do Pedro Daniel, tanto em movimento quanto ela parada, a gente conseguiu chegar, mas na hora da finalização, com o nosso homem forte nessa bola, a gente acabou tendo a infelicidade de não concluir. Mas é uma das variações que nós temos, a portuguesa não se limita só a jogar com a bola aérea. A pergunta do Rossano Campos, da Ciudad News, por que o senhor não utilizou todas as mexidas que tinha direito? E ele cita aqui, talvez, o Danilo Pereira ou o Railan, no lugar de um volante, talvez. E ele completa. Se talvez esse empate serve, de certa forma, como um aviso para quem achava que a portuguesa iria ganhar de todo mundo de goleada e tudo mais. As alterações poderiam acontecer, sim. Mas eu fiquei preocupado com a possibilidade, por exemplo, nós botarmos o Danilo para ser um homem de construção no meio e nós tirarmos um dos volantes e aí você perde a força dessa marcação, que é o que o São Bento estava esperando, uma ação que a gente agredisse e uma ação de contra-ataque. Você pode reparar que Marzagão e Itauã estavam sempre recuperando essa bola, essa segunda bola e talvez com o Danilo a gente não teria, talvez não, a gente não teria isso e por isso evitar o Railan poderia ser uma possibilidade, mas a gente estava o Railan, seria o primeiro jogo do Railan. Então, eu acho que numa ação que a gente precisa mais de volume, mas talvez essa volúpia do Railan, a gente não teria porque seria o primeiro jogo e eu preferi manter o Ricardo, acompanhando o Ricardo do lado e perguntando como ele estava se comportando, a qualidade física dele, a condição física do Ricardo, como é que ele estava naquele momento. O Ricardo estava suportando bem. Você não pode cobrar que o Ricardo vá e volte o tempo inteiro. O Ricardo não tem essa característica. No outro momento, o Railan já é um jogador com essas características. Talvez para esse jogo, eu não o fiz sabendo inconsciente que de repente eu poderia ter feito o Ricardo, mas eu preferi manter o Ricardo ali, que estava seguro no setor, do que colocar o Railan já numa situação onde a gente vai precisar. Talvez no jogo de domingo, a gente vai conversar e ver. O Railan pode ser uma possibilidade. Para encerrar, professor, qual o seu sentimento, o sentimento do treinador ao final da partida? Olha, a gente teve um décimo segundo jogador. O nosso torcedor trabalhou conosco o tempo inteiro. A gente procurou empurrar o adversário para trás ao longo do jogo e teve um apoio muito importante do torcedor. O torcedor incentivou, gritou e isso fez os caras se doarem. A gente não pode esquecer que a nossa terceira partida seguida não é alta intensidade e isso acaba causando um desgaste. O torcedor foi o nosso ponto importante de incentivo para que os caras pudessem dar um pouco mais dentro do jogo. Foi isso que nós fizemos. Nós demos um pouco mais porque o torcedor caminhou junto e é isso que nós queremos. eu quero até agradecer a torcida que compareceu ao Canindé porque é isso que nós precisamos do apoio do torcedor e junto para a gente ser mais forte e chegarmos onde todos nós queremos. Nós, enquanto comissão, nós, enquanto diretoria, nós e vocês, torcedores, juntos, para que a gente possa buscar. Obrigado por esse apoio.